Olá pessoal, tudo bem? Então eu queria falar com vocês hoje sobre religião, fé Eu acho que nós estamos precisando rezar, todo mundo Então eu queria dizer pra vocês que a gente tem que rezar, que a gente tem que pedir E que a gente tem que ter as Bíblias abertas em casa Nos Salmos 91, 23 Eu acho que é um momento muito importante pra gente rezar, pra gente montar um oratóriozinho em casa Quem não tem, eu ensino os meus clientes em todas as minhas consultas Montar um oratóriozinho Colocar um santinho ou colocar uma imagem, por exemplo, um bruda pra quem é budista O Ganesha, os santinhos, Nossa Senhora, Santo Antônio, São José, que é o padroeiro da família E pedir por todos, todas as famílias, todas as pessoas queridas E pedir muita luz pro nosso planeta, muita saúde pra todos nós E que a gente tenha sempre muita fé, que tudo vai melhorar Cada um faz o seu oratóriozinho do seu jeitinho Cada um tem a sua crença O Feng Shui não tem crença nenhuma O Feng Shui não é budista Todo mundo acha que eu sou budista Eu não sou, eu sou católica, apostólica, romana Rezo o terço todos os dias E eu acho que é muito importante Eu acho que depois que comecei a rezar o terço Eu acho que a minha vida mudou pra melhor Então eu aconselho todos vocês a começar São 15 minutos 15, 20 minutos, às vezes meia hora Dependendo da velocidade que você reza Mas é um momento de meditação Um momento de encontro com Deus É um momento muito bacana Conselho quem gostar também Vamos orar cada um do seu jeitinho Esse é o meu recadinho de hoje Super final de semana, gostoso Cheio de vibe, cheio de pensamentos positivos